Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Dizem que eu ando bem melhor depois de perder Todo mundo consegue enxergar Engraçado vê e esquece Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava complicado e ninguém aprende assim Aprendi e mais até você Eu quero ouvir aí Se todo mundo vir E todos esses nomes E pra fazer você se sentir aviança Se todo mundo vir E todos esses nomes Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se atranjando a morrer